Olá pessoal, aqui quem fala é o Matheus e hoje estamos trazendo mais um vídeo de Trove E pessoal, hoje eu vou mostrar a nova atualização do Trove Bom, não saiu hoje, nesse dia que eu estou gravando Mas é uma atualização bem recente Então estamos entrando E também... E foi adicionado algumas coisas na sala E até uma construção nova aqui, essa daqui Mas se você acha pessoal, mas daí vocês vão achar Ah, então eles tiraram aquela construção que estava aqui? Não pessoal, porque olha aqui Se eu virar de costas Olha o que eu encontro Uma construção, a construção que estava ali Se ela foi só mudada de lugar E foi colocada uma nova Pessoal, eu vou aproveitando que eu já estou com essa daqui Pessoal, eu só tenho dois Duas habilidades dela que eu não desbloqueei toda a classe Essa aqui, pessoal, você aperta o L2, o PS4 Do PS2, o PS4 Do PS4 Se um pisa nele Assim, ele vai ficar paralisado Daí o outro pessoal, é bem legal Que é o do R1 Você aperta o R1 e spawn no dinossauro Pessoal, pode vir... Não sei quais dinossauros podem vir Mas pode vir esse daqui Pessoal, eu vou trocar de dinossauro Eu vou trocar de classe Para a minha aqui, nível 15 Porque eu vou ter que... Eu vou mostrar para vocês O meu do dinossauro E essa classe aqui Que está nível 4 Que é a da classe nova Ela não vai aguentar nem Esse daqui aguenta direito Então, o nome é Jurassic Jungle Uber 4 Então, estamos entrando Entrando Olha, esse daqui já pode vir o dinossauro, né pessoal? Eu não vou matando não Não, cara, não mata não, por favor Aqui, aqui, aqui Esse daqui não é o dinossauro, mas não o bicho Olha Esse daqui é forte Você quer ver? então os itens você começa sua tafa toda vermelha oi, você é forte se você não vai passar aqui se você não vai passar aqui vai fazer uma anestesia e morreu tá, então vou pegar esse item e eu já quei ver porque tinha um bicho atrás de mim é porque tinha um bicho atrás de mim ó pessoal tem que que vocês sabem se alguém souber ai deixe nos comentários outro igual um triceratops mata ele matei oi 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 Eu acho que não consegui achar ele aqui Um adulto Um adulto Ah não, um adulto não É boss Deixa eu ver, é boss É boss, está atacando o poder Está atacando o poder, é porque é boss Ah pessoal, também o tipo de adulto rex Ele é muito, muito grande Melhor do que esse adulto aqui Ele é muito, mas muito mesmo grande Eu quero achar um de vocês É bem difícil você não ver ele Ele é muito, muito grande Falei, só de falar dele Já encontrei Ele é muito forte Então pra minha classe eu vou ficar Fazendo um vídeo Agora eu vou mostrar Uma dungeon E tem outro Ah, eu acho que ele está jogado Pessoal, vocês viram bem forte Se eu levar um dano dele Eu acho que tem uma tela vermelha Tão forte que é Nossa, eu não sei se eu tive um item de legendário ali Eu tinha certeza Tá, agora eu vou mostrar Essa dungeon aqui Ó pessoal, eu vou falar um negócio Eu não costumo ficar matando os boss Os boss não Então, eu vou mostrar um negócio Que eu vou apresentar aqui Pessoal, não te conheço Ele é mais importante que ele hoje Mas ele é um negócio a menos Pessoal, eu não Eu costumo não matar os meninos Eu não sei que eles estejam me matando Se eles estiverem me matando Eu tomo minha poção E tento matar eles Turlagem Ainda bem que minha mão estaria Turlagem de novo Achei Impressivamente eu não mudei Calma aí Tá, tá, vai de novo o jogo Ah não Eu tinha certeza que ele estava lagado Ah, nossa Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Eu gostei Parece um sapo, né Não parece um sapo Parece um sapo E agora que eu vi Que eu tenho um Bote de pedido Pessoal, minha vida aumentou Por algum jeito Ou será que bugou E eu acho que eu vou ter que vender meus itens Pessoal, meu inventário está quase cheio Vou ter que vender meus itens Pelo menos eu ganho fluxo Tá pra cá Calma aí Cadê o mundo, gente? Aqui Ó, virei Tarzan, pessoal Ah 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 Por que eu tive que Porque eu tive que Cair ali, né Porque eu queria ficar brincando de Tarzan Pelas árvores Tá Tô perto da minha casa já Pessoal Ih, tô Ai, meu Deus Não Ah, pessoal Lago Calma aí Eu sei como resolver isso Dá um barra respawn Eu não lembro Eu não lembro Qual que eu vou Ah, Lago Eita Tá bom Pelo menos Ai 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 Ai, gente Eu teria que Sobrar um negócio Então, vender Eu vou Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu recupero a vida Nem pisar Que uma personagem Eu não ia aguentar Não Vendo aqui É Lembrar o botão É Tô de olho em você Hein, ô dinossauro Aqui Eu vou Parar De De Desse Batendo Tá Vamos ver Quatro pessoas Eu tenho Aqui Ota Eu vou Comer Uma coisa Secreta Então, né Pra Pro Pro Se Animes Mob Não ficar Fazendo Isso Deixa O que Eu vi Que eu tenho Nossa Eu tenho Dei Nossa Eu achei Que era Que era Um Ptelossauro Ali Com certeza É Meu primeiro Animes Interessante E Negócio Interessante E Eu acho Que eu vou Muito Minha Gemma Pessoal Que eu Acho Que Essa É Melhor O que Eu Aplico Ali Pra Entrar Não Não Vale Apenas Não Não E É Melhor Minha Gemma Né Pessoal Eu vou Fazer Uma Compra No Hub Porque Eu Não Vou Fazer Uma Compra Aqui Por Causa Que Tem Chance De Um Mob Vim E Me Matar Um Dinossauro Pré Histórico Tá Pessoal Pra Quem Não Sabe Onde Que Vai O Dragão Ou Dragões Eu Vou Comprar Aqui Os Para Fazer Dragões Vai Pro Hub Segurando A Setinha Para Cima Do Controle Daí Você Vai Andando Ali Você Vai Encontrar Uma Estatura Gigante De Dinossauro Então Pessoal Primeiro Vou Comprar Vou Ver Que Está Faltando Está Faltando Sapphire Dust Tô Fazendo Sapphire Dust Aqui Ó Dust Sai Ah Tá Porque Eu Coloquei Ali Um Tipo De Itens Apareceu Errado Tem Problemas Que Às Vem Eu Não Consigo As Eu Não Consigo É Claro Que Calma Vou Pegar Esse Aqui Mais Barato Ó 20 Ó Pessoal Tem Ó Tem Dois Aqui Que Vendem Pelo Mesmo Que Eles Vendem O Mesmo Número Só Que Um É Mais Barato Que O Outro Será Que É Mais 500 Eu Acho De Fluxo Oh Loco Tá Acho Que Vamos Fazer Um Desse Vou Fazer Dois Desse Aqui É Que É O Que Eu Consego Fazer Agora Vamos Ah Tocam O Que 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 Eu Conhei Ah 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 Que De 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 Ah, tá brincando que eu ainda não ganhei o negócio doido, a vontade ali. Não, tá soltando. Eu apanhando, né? Cadê o dragão, 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 dragão? Nossa, é o último. Não, não era pra ter mudado. Olô, que da hora. Eu tinha liberado mais do que, meu amor? Vou te liberar um negócio desse. É, tem um negócio de ir em drago. Não, acho que não. Chapéu, já tô usando um. Olha, pessoal, minha arma aqui da hora. Então, pessoal, eu vou usar ali pro meu... Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like e compartilhar com seus amigos. Tchau, tchau.